Três mulheres foram detidas após furtarem algumas lojas no centro de Rolândia. Duas lojas de roupa e uma de cosméticos. As criminosas agiam em conjunto, enquanto uma distraía os funcionários, as outras realizavam o furto. Um artifício de ludibriar as vendedoras, enquanto as outras subtraíam roupas e cosméticos. A gente identificou três lojas vítimas dessa situação. E elas já tinham passagem pela polícia? Sim, as maiores, porque são duas maiores e uma menor de idade. E o que elas levaram? Várias roupas, várias roupas e cosméticos, perfume, maquiagem. Elas foram abordadas pela polícia militar logo após uma das subtrações. Uma das vítimas seguiu elas e indicou à polícia militar onde elas estavam. E com elas, nesse momento, foram encontradas somente duas peças de roupa. Mas, posteriormente, a gente conversando com elas, elas acabaram informando onde elas tinham escondido os outros produtos das subtrações anteriores. Elas estavam no guarda-volume da rodoviária e a gente conseguiu recuperar tudo. Muita roupa, muito perfume e já foi tudo restituído para as vítimas. Como você disse, doutor, elas foram pegas em flagrante. Como fica a situação agora dessas duas mulheres e dessa menor? A menor, por não envolver violência, como eu disse, foi uma situação de furto e nenhuma grave ameaça, não existe a possibilidade de a gente mantê-la acautelada. Ela já foi entregue para a família, já foi ouvida e entregue para a família. As duas maiores permanecem presas. Esse tipo de crime envolvendo mulheres é muito comum no comércio. O delegado pede que os comerciantes fiquem atentos e informe a polícia em caso de situações suspeitas. Infelizmente, é complicado de adivinhar quem chega na loja com essa intenção. Mas, questões básicas de segurança, como instalação de câmeras, já facilita bastante. E ficarem um pouco mais atentos quando chega mais de uma pessoa. Porque, às vezes, sempre é o mesmo modo de operando, elas fazem da mesma forma. Alguns distraem os vendedores, enquanto os outros subtraem.